Comece desenhando seis círculos pequenos juntos. Eles devem parecer um pouco como uma lagarta. Começando da esquerda, no primeiro círculo, desenhe duas linhas no fundo para formar uma pata. Pule os próximos dois círculos. Desenhe linhas nos círculos restantes para formar outras três patas. Começando entre o primeiro e o segundo círculo, desenhe um arco que terminará entre o terceiro e o quarto círculo. Esta será a cabeça. Desenhe outro arco um pouco maior que o primeiro iniciando entre o terceiro e o quarto círculo e terminando no último. Este será o corpo. Faça uma cauda triangular no canto superior direito do arco maior. Desenhe um pequeno nariz entre o segundo e o terceiro círculo. Desenhe um arco pequeno sobre o segundo círculo e outro sobre o terceiro círculo. Estes devem ser pequenos e devem estar dentro do primeiro arco. Na cabeça, faça duas orelhas da forma que desejar, uma de cada lado do arco. Esta é a ilustração do cão finalizado. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.